Unicorn Zombie Apocalypse Primeiro passo, quando chegar nessa tela não clique em nada, apenas vá descendo até chegar nessa barra e clique nela. Segundo passo, depois que chegar nessa tela não clique em nada e espere os 8 segundos, depois clique em pular anúncio. Pronto, agora pode aproveitar o vídeo, continue assistindo para conhecer mais sobre o jogo. Sinta-se na pele de um engenheiro ferroviário do sistema de trens da Índia, jogando Indian Train Simulator. O Indian Train Simulator pode facilmente ser um dos melhores simuladores de trem disponíveis para dispositivos Android. Além de ótimos gráficos e uma trilha sonora sublime, este jogo oferece uma experiência tão semelhante quanto possível a um trem. O Indian Train Simulator inclui linhas ferroviárias reais, que circulam entre as estações em algumas das cidades mais populares da Índia. Assim como na vida real, os jogadores tem que garantir que os trens sejam pontuais, obedeçam as leis da ferrovia e, o mais importante, aproveitem o passeio com os 10 ângulos de câmera diferentes deste jogo. Ao contrário da maioria dos simuladores, o Indian Train Simulator tem controles muito fáceis de usar, que podem ser personalizados de acordo com as suas preferências. Indian Train Simulator é o jogo perfeito para qualquer entusiasta de ferrovias. Experimente e passe horas e horas dirigindo trens. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo juntos. Amém. Legenda Adriana Zanotto